Eu tô aqui no meio do mato, isso aqui se não falo memória é conhecido aqui como 70 pernas, ele tá vivo, ó, então, vai pra baixo meu filho, tá correndo aqui ó Tá vendo, ele é um, tem muitas pessoas que falam que é um inseto venenoso, perigoso, perigoso é o ser humano, que mata, igual eu tô aqui mexendo com o bichinho que tá bem quietinho, então, vamos respeitar esse tipo de animal É, e, tadinho, tá faltando umas pernas aqui, ó, eu acho que já tentado, ele tá perto de umas casas aqui, já tentado matar o bichinho, ó, é, isso é uma julgação, então, vamos respeitar esses cêzinhos tão bonito